Mano, para, para aqui. Você não vai mesmo? Não. Tem certeza? Pô, já falei, eu não devia nem estar aqui, velho. Mano, você tem medo de espírito ou de pessoa? De pessoa, já falei. Pô, não é uma pessoa, mano. Já falei. Tá, mesmo que for, mano, é uma velha, cara. Já falei, mas eu tô nem aí, velho. Tá. Se fosse espírito, eu tava lá, mano, primeiro lá. Mano, mas o que você acha? Tirar o espírito da casa, mas é, mano. Mas o que você acha de me tentar me ajudar a tirar o espírito se for uma pessoa? Aí é outra coisa, mano. Aí outro dia a gente vem, as pessoas seguram, mas eu não vou sozinho, não, mano. Tá, fechou. Eu não vou insistir, mano. Eu não vou insistir, obrigado? Eu respeito, galera. Porque, tipo, não é fácil de lidar com isso que eu, tipo, eu... Explique ao pessoal que você tá começando esse vídeo antes. Não, calma, é que eu tô bastante nervoso. E ela tá ali, viado. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó. Galera, vocês estão conseguindo ver? Olha ali, ó. Eu nem devia até aqui, mano. Ó, ali, ó. Lá na frente é a velha, no meio da rua. Entendeu? Tá ali, ó. Tô dando luz alta. Dá pra ver, ó. Tá ali, bem na frente. Seguinte, começamos esse vídeo aqui agora. O clone tá aqui comigo. Tá bem claro aqui. Eu tive que fazer isso. Ele tava bem curioso pra conhecer esse lugar, né, clone? Essa lenda, né? Tô curioso porque, ó, já falei pra você, velho. De espírito, eu sou o primeiro cara a ir lá, ver as casas, sei o que mais, mano. O bagulho é pessoa, velho. Mano, mas é uma velha, mano. Ela não... Pô, se ela fosse... Você viu no teu vídeo que você conseguiu gravar, ela levantou a bengala pra te dar uma pancada e não conseguiu? Tá, tá bom. Não conseguiu porque eu acelerei o carro, né, pô? Mas é uma pessoa, se for uma pessoa, mano, é uma pessoa possuída pelo espírito da velha, mano. É algo velho. Não vai, não consegue. Vai lá então. Eu vou. Vai lá, eu não vou lá. Então tá, mano, demorou. Eu não vou não. Galera, vocês querem que eu vou? Eu arreguei mesmo, foda-se. Tem certeza? Eu não tenho certeza, absoluto. Então tá, mas eu vou lá. Vai lá, mano. Ó, uma coisa... E o que é que eu faço? Eu fico aqui parado aqui e se vier mais outro velho aqui? Não tem velho aqui, mano. Já gravei muitos vídeos aqui, investiguei muito essa casa, não tem nada mais aqui. Então tá, qual que é o bagulho que eu vou lá, mano? Se você por acaso... Não vai acontecer nada comigo. Relaxa. Relaxa. Só se você ver o chacoalhando a lanterna assim pra você, ó. Tá. Tá? Na sua direção. Aí eu quero que você pegue eu lá. Tá. Beleza. E a moeda... Mano, tá lá, velho. Não, não tem problema. Eu só... Eu tenho que fazer isso, mano. Eu falei pra você que eu preciso fazer isso, tá ligado? Eita, né? Ó de fé, mano. Só fica aí. Calma. Galera, é o seguinte. A casa tá pra ser demolida. O clone não quer vir porque é uma pessoa. Ele acha que é uma pessoa. Possivelmente pode ser mesmo uma pessoa. Entendeu? Eu acho que pode ser mesmo uma pessoa. Só que é uma pessoa possuída. É uma coisa que ele falou. Mano, você já pensou que pode ser uma pessoa? Uma pessoa... Putz. Uma pessoa que veio aqui, acabou sendo possuída pelo espírito da velha. Entendeu? Agora a gente tem que fazer uma libertação. Por isso que ela não quer ser libertada. Porque eu acredito que deve ser uma pessoa. É um espírito que tá dominando uma pessoa e não quer sair daqui da casa. Ela possuiu essa pessoa pra ficar dentro da casa. Calma. Ali, ó. Vocês tão vendo ela aqui? Ó o clone fiado para o lá longe, ó. Tá com medo. Ei, velha. Eu acho que você é uma pessoa. Você possuiu essa pessoa? Hein? Eu quero saber se você realmente é uma pessoa. A gente tá desconfiando que você... O espírito da velha reside dentro de você. Pra poder... Residir dentro da casa. Dando exalta em mim. Hein? Galera, eu acho que pode ser uma pessoa possuída. Entendeu? Pelo espírito da velha. Pra quê? Vocês tão entendendo o que eu tô querendo dizer? Foi possuída pelo espírito da velha. Pra poder residir nesse local. Então é uma... Possivelmente é uma pessoa. A velha morreu mesmo. Alguma pessoa veio, passou pra esse local. E ficou sendo possuída por o espírito dessa velha aqui. E é onde ela tá residindo. Nesse local. Nessa casa. Ei! A gente consegue libertar você de dentro dessa pessoa. Tem como você confirmar pra gente se você é pessoa ou não? O clone jura que é uma pessoa, mano. Eu também não duvido nada. Eu não vou entrar aí dentro. Eu não vou. Vai ser sempre a mesma coisa. Eu vou entrar aí e você vai acabar me batendo pra expulsar a gente daqui. Viado. Hein? É sempre a mesma coisa. Cadê você? É sempre a mesma coisa. Eu vi que você entrou pra cá. Oi, 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 oi. A gente sabe que você é uma pessoa. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, calma. Calma. Eu vou falar pro clone pra gente voltar aqui, mano. Calma, mano. Tem outra pessoa, velho. Entra no carro agora. Aonde você viu isso? Entra no carro agora, velho. Entra no carro. Abre então, abre. Que eu entro. Eu entro, velho. Entra. Aonde você tá vendo duas pessoas? Fecha isso aí, pô. Pelo amor de Deus, cara. Vem. Tinha outra pessoa, velho. Aonde? Outra pessoa igual a velha, velho. Duas pessoas. Ela não entrou? Ela ainda entrou com você? Entrou. Tinha outra do lado, velho. Você tá doido? Tinha outra do lado, eu juro que você, velho. Nunca vi isso acontecer, cara. Caralho, velho. Eu tava lá por isso como... Ah, tá bom. Calma, velho. Mano, não, para de gravar, velho. Vou começar a sério. Para, para de gravar. Galera, é o seguinte. Calma. Calma aí, eu não viado. Já já nós voltamos. Pera aí, pera aí. Calma aí, pô. Calma, galera. Mano, o que você viu, velho? Seja realista, mano. Eu preciso contar para os inscritos o que você viu. Era, nitidamente... Sabe quando ela tava entrando pra dentro da casa? Certo. E eu tava atrás. Correto. E eu vi... Eu não sei se era outra velha, mas eu sei que era uma outra pessoa fora da casa. Certo. Tipo, ela saiu do mato, da parte de trás, tá ligado, mano? Certo. Foi o que eu vi. Será que não... E aí eu dei luz alta e eu falei, mano, será que é alguma coisa que tá refletindo? Não. Daí o bagulho tava se movendo junto com alguma coisa. Sim. Como se a outra velha tava dentro da... Com você da casa? Entendi. Mano, poderia ser uma pessoa enxerida. Um curioso. Que poderia estar observando até a gente, antes da gente estar gravando esses vídeos. Aquele do carro. Tá aí, mano. Tá aí, velho. Tá aí, ó. Até que eu vejo a parte do carro. Tá aí, ó. É isso aí mesmo. Quando a gente foi ver, tinha um carro no... Será que não deixaram... Mano, eu vou ter que investigar. Pra onde que eu vou? Pra direita? Pra esquerda. Você não vai voltar mais aqui, né? Ah, mano, eu não, velho. Então, então... É que eu não gosto desse bagulho. Dá pra ir aqui? Não. Na hora que passar o outro carro. Tá. Tá vindo um carro lá, galera. Seguinte. Vem. Então você não vai vir mais. Mano, eu prefiro deixar pra você. Dá pra eu... Ah, eu vou... E vai. Então tá. Eu prefiro deixar pra você, mano. Porque eu não gosto de coisa viva, não. Tá. Mas e se for realmente eu conseguir descobrir que é uma pessoa? É realmente. Eu acho que é uma pessoa mais possuída pra gente tirar esse espírito dentro dela. Aí eu preciso da sua ajuda, pô. E aí? O que você me disse? Se você tiver alguém pra... Pra segurar, sim. Pra segurar ela? É, porque, mano, eu falei pra você. Eu não vou algum bagulho... Entendi. Porque na hora que a pessoa tá tirando o espírito, assim, ela se transforma. Tipo, algo surreal. Tá. De qualquer forma, eu vi alguma outra coisa. Não sei o que eu vi. Eu vi que tinha outra pessoa fora da casa. Parecia ser uma velha, igual a primeira. Sim. Só que... Eu tava muito assustado. Eu dei luz alta, né? Ah, eu vi que você saiu... Buzinando um doido, mano. Eu tava com medo de alguma coisa te machucar, né, velho? Certo. Então tá. Galera, é o seguinte. Eu, eu, Rodolfo Augusto, vou voltar aqui com os meninos. Ou eu volto sozinho. E vou tentar descobrir se realmente é uma pessoa possuída. Se for uma pessoa possuída, eu queria a sua ajuda pra tentar tirar esse espírito dessa mulher. Porque é o seguinte, mano. Essa casa vai ser demolida, Cone. E ela, como ela vai ser demolida, se for uma pessoa real, essa pessoa vai morrer dentro da casa. Entendeu? Se tiver ela dentro da casa, o trator vim destruir. Entendeu? Aí, tá ficando complicado, mano. Então, galera, vocês querem saber de mais coisas? Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ó. Bastante like. Vocês querem saber mais sobre a história da velha? O clone me deu uma luz muito grande de tentar acreditar que aquilo é uma pessoa. Eu, eu, agora eu acredito. Entendeu? E agora sim que eu vou focar em tentar tirar o espírito dentro dessa pessoa. Pra poder salvar essa pessoa dentro da casa. Porque se a casa for demolida, ela pode perder sua vida. Beleza? Se você quer saber mais, não perca os próximos vídeos aqui do canal. Fui.